Sejam muito bem vindos a mais um episódio e hoje vamos dar aqui início quartos de final de Liga dos Campeões. Pessoal temos que passar e eu acredito que conseguimos passar não é uma equipa difícil como era o Liverpool. Vai ser difícil mas eu espero conseguir vencer ok. Depois na meia final pode calhar acho que é o Locomotive ou Manchester City. Eu já não sei ao certo ok mas eu acho que eu acho que é assim não é que já não sei que as equipas não é verdade vamos ver aqui. Assim tiramos as temas. Paris Saint Germain Locomotive então depois ou é depois do Borussia Mönchengladbach se vencemos o Borussia é City ou Locomotive. Eu pessoalmente eu acho que vou conseguir vencer isto ok. Mas nada deitar os foguetes antes da festa. Porto Mönchengladbach está lá também o Diogo Leite que é o nosso jogador que está lá por empréstimo e vai haver também Manchester United para Paris Saint Germain. Houve empate já não me lembro quando é que joguei acho que foi na pré época mas eu não sei se foi desta época ou da época passada. Que fizemos ali um amigável frente o Borussia de Mönchengladbach. Acho que foi esta época inclusive. Vamos aqui então fazer a escolha rápida por aqui a nossa equipa habitual. Puxar aqui também pelo Fábio Silva. Hoje vamos levar Fábio Silva na Liga dos Championes. Se bem que o... onde é que está? O Victor Ozimé até já alcançou o Fábio Silva em golos. Camavinga defender Baró pode ir o Marcos António. O Marcos António anda a receber aí muitos elogios de José Mourinho inclusive. Posso levar hoje. Foden atacar pequeno Messi. Talhas Magno não sei 45 minutos não é? 75. Então o Talhas Magno hoje vai ser titular. Ok? Vai ser titular. É tá bom. Tá bom. Ainda só tem 19 pessoal. Como é que é possível? Rodrigo Pinheiro. Diogo Dalô. Pinheiro. Pode ir ao Pinheiro. Ala defender. Temos Tapsova e Santo de Amiral. Alfonso continua. E Dona Roma também continua. De fora fica Neres. Não. Podemos vir aqui e tirar o Camelho. Depois temos Tiago Lopes, Mauro e Diogo Abreu. Esse aí acho que já não tem problema em deixar de fora não é? O Diogo Dalô tanto dá para cima como dá para baixo. Quer dizer desenrasca-se lá abaixo não é? Mas eu mesmo assim acho que vou levar o Neres. Não vou deixar o Talhas e depois faço a substituição ok? Vamos então pessoal. Iniciar aqui o encontro no Dragão contra o Borussia de Monchilar Barre. Vamos embora. Diogo Leite não está a jogar e nem no banco está não é? Eu sei que o André Aplei. O André Aplei ou Araxano já não sei. Tem o Kramer do Seinfeld. Orban que é um central do Red Bull. E depois o resto da equipa que vocês já conhecem. Vargas também é difícil. Zakaria é muito bom. O Icone também, o Embolo e o Macias não é? Tem uma equipa razoável. Eu acho que uma equipa razoável. Eu acho que conseguimos vencer ok? Para ser sincero. Entusiasmado. Somos favoritos para este jogo. Por isso vão para o campo e façam uma boa exibição para os adeptos elogiarem. Vamos embora pessoal. Tem que ser no mínimo 3 a 0. 3 a 0 pessoal. Não é Thuss. Não é o Faust. Já tem Foden. Foden recupera a bola para Fábio Silva. Pode marcar o gol e já lá mora. 17 golos desta época para Fábio Silva. Assistência de Phil Foden. 26 minutos. Porto já está a vencer 1 a 0. Vamos jogar agora aqui para o ataque. Ainda tem agora aqui Talhas. Marcos António não conseguiu ficar com a bola. Não chegou até ele sequer. Ainda tem agora aqui Sommer. Macias que é um jogador que vocês recomendaram contra o Atap Pro Sporting. Inclusive também. Foden já recupera. Pode ser uma jogada igualzinha à anterior. Ainda continua Foden para Fábio Silva. Mas agora Sommer a impedir que a repetição se acontecesse. Só para destacar aqui também. Com o Manchester United. Está a disputar 3 a 1. Ao Paris Saint-Germain. Já marcou Jonathan. Brandon Williams. Lautaro Martinez. E agora para o Paris Saint-Germain. Marcou o Neymar. Vamos fazer a alteração. Pélistre por David Neres. Não está muito bem hoje. E aqui Talhas. O Talhas também não está grande coisa. Eu poderia ter trazido o Thiago Lopes. Marcos António por Romário Baró. E vai ser boxe-to-boxe. Como ficava antigamente. E de resto. Vai ficar com o seu onde está. Etuzas Mado. Não. Agressivo. Estolão está satisfeito. 1 a 0. É muito pouco. Tem que ser muito mais golo. Romário Baró para Foden. Ainda recupera Neyres. Rodrigo Pinheiro para Talhas Magni. Já lá mora. Mas está fora do jogo. Vamos voltar aqui para o resultado que estava anteriormente. 1 a 0. Talhas Magni ainda recupera. Olha Foden. Passa para Fábio Silva. Mas já não conseguiu. Grande corte. Ainda continua Neyres. Neyres vai tentar o remate. Grande defesa de Sommer. Eu continuo a falar pessoal. 1 a 0 é muito pouco. Temos que pedir mais. Muito atacante agora. Vamos aproveitar que estamos aqui a pressionar muito mais. O Monsklaver. Não está a conseguir realmente ter espaço. Para fazer uma jogada. Eu acho que vou fazer isso pessoal. Vamos ao Foden agora. Prontos. Foi só falar não é. Vai ter que ser substituído por André Anderson. Médio ofensivo. Atacar. Está feito. Eu ainda estava com as pressas de lançar o Victorosimeu hoje. Mas vai ficar para a próxima então. 72 minutos. Vamos aqui. Quase. Demi Raul ali a afastar a bola. Já faço o passe. David Neyres para André Anderson. Não olhem para isso como é que ele corre. Vai chegar ali no duelo. Mas ganhou o guarda-redes. Ainda continua Varó. Era só encostar Varó. Mas foi ao lado. Mas 1 a 0 não é o suficiente a minha opinião. Ainda tem Vargas. Tapsoba já afasta. Olha Bayer. Bayer agora com a bola. Lá para baixo para Vargas. Antigo judô do Espanhol. Se não estou a erro. Muito atacante agora. Vamos jogar no muito atacante até o final do encontro agora. Rodrigo Pinheiro. Para Camavinga. Baral para Neyres. Muito bem. Os adeptos estão ansiosos por vir a outro golo. Neyres continua. Corre por dentro. Vai fazer o remate. Grande defesa. De Sommer. E pessoal. Parece que vamos conseguir vencer. Não é? O Manchester United já vai 5 a 2. 5 a 2 ao Paris Saint-Germain. 4 minutos. 4 minutos. Avançar. Eles tem o Diaby. E tem o Jonathan. E eu não quero acreditar ao Manchester United. Sabes que eu adoro-te. Ainda vais contratar jogadores a outra equipe que eu gosto. Isto aqui é loucura. Uma vitória muito boa. Parabéns. Muito bem. Mas pronto. Pessoal. Eu achei muito fraco. Achei muito fraco. Foda-me. Ainda parece que sofreu lá um toque. Mas. Parece que está ok. Não é? Não apareceu aqui nenhum relatório de lesão. Nem nada. Então. É porque está a postos. Agora então pessoal. Eu tenho planeado. Fazer algumas substituições. Ali frente ao Vitória de Guimarães. Poupar alguns jogadores. Eu acho que podemos fazer isso. Não é assim um Vitória de Guimarães muito forte. Não é? Está muito abaixo na tabela. O Benfica também já jogou. Foi contra a Boa Vista. E venceu por 1 a 0. Acho que marcou o Basila. Alguma coisa assim. Mas eu acho que podemos fazer algumas substituições. Uma rotação ligeira. Ali frente ao Guimarães. E depois carregar forte. Lá. No Germanis. Ok. Vamos então a isso. Até agora aqui o duelo da outra mão. Mas. Xester City espeta 5 a 0. No Lokomotiv. E Bayern. Barcelona. E empataram 0 a 0. Então parece pessoal. Se nós passarmos a Borussia. Vai ser contra o City. Não é? Eu gosto pessoalmente. Eu gosto mais de apanhar o City. Na final. Ok. É melhor para nós. É bom sinal. É sinal que vamos vencer. Agora quando é na meia final. Realmente eu não sei. Vai ter agora aqui. Tondela. A Beifica. Vamos ver quanto é que vai ficar a Beifica. E venceu 3 a 0. Hat-trick de Rafa Silva. Então passou agora a parar a liderança do campeonato. E nós vamos ter que vencer o Vitória de Guimarães. Se quisermos voltar para a primeira posição. E eu acho que vamos conseguir. Gonçalo Cardoso está apto para o encontro. O Sporting já venceu por Timonense. E nós vamos agora jogar contra o Guimarães. Temos 5 vitórias. 4 empates. E 0 derrotas. Frente o Vitória de Guimarães. Vou até fazer aqui uma rotação. Até posso fazer uma rotação completa. Vem Dona Arruma. Gonçalo Costa pode jogar hoje. Acho eu. É pode jogar hoje. Fez o comboio de defender. Benoit. Dallô. Apoiar. Alfonso. Vem Tiago Lopes. Para aqui tem David Neres. Davis. Mauro Ribeiro. Pode ir o Mauro. Não sei se é uma boa ideia. Mas vamos ver. Para aqui. Onde é que está o André Anderson? Puxa para ali. Medio ofensivo. Atacar. Camavinha. Onde é que está o Marcos António? Titular. E foda-no. Para aqui temos o Diogo Abreu. Diogo Abreu que joga muito bem. Sempre que eu aposto nele. Então vamos continuar a apostar nele. Apoiado. Até posso pôr este. Apoiar assim. Tá bom. Temos aqui. Talhas Magno. Talhas Magno. Eu acho que até posso deixar jogar hoje. E depois contra o Borussia. Jogar contra o Neres. Jogar com o Neres. Ok? Porque não resultou muito bem na Liga dos Campeones. Fábio Silva. Também ainda não está 100%. Não é? Da lesão. Victor Azime vai hoje. Vai jogar para a Liga Nosa. Avançar a trabalhadora até cara. E na minha opinião. Está tudo feito já. Posso tirar aqui o Camavinha por Baró. Fábio Silva pode ir. Espera aí. Fábio Silva não. Vamos tirar Fábio Silva por Davies. E o Sérgio Camelho vai no banco. Pequeno Messi, Baró, Demirral, Camelho. Podemos tirar aqui o Tapsoba. E chamar David Neres. David Neres. Não sei. Vai o Talhas. O Talhas não é muito bom ali. Mas vai-se lá ver. Desarrasca-se. Está bom. Vamos então com este da equipa. Defrontar o Vitória de Guimarães. Esperar pelo melhor. Porque eu não sei se estas alterações que fiz. Vai entornar o Caldo. Frente o Guimarães. Palestra agressivo. Não espera menos que uma vitória neste jogo. Para continuar com os bons resultados. Dei até a bola aqui. Tiago Lopes. Para Mauro. Encontra ali o Marcos António. Grande passa para a Talhas. E faz o golo. André Andressen para Mauro. Vai ali tentar passar. Aí está para André Andressen. Corre endereço à baliza. Parece que vai fazer um remate. Mas vai ao lado da baliza. De Vitória de Guimarães. Miguel Silva ainda é o guarda-redes do Vitória de Guimarães. Na vida real. Eu acho que ele já foi para a Grécia. Alguma coisa assim. Canto para Marcos António. Já está lá a Roma ainda a afastar. Ainda continua o Cardoso com Talhas. Grande remate. Enchei na barra. Vamos agora aqui em intervalo. Fazer palestra na equipa. Entusiasmado. As coisas estão a correr bem. Mas estão capazes de ainda melhor. Até agora aqui Mauro. Não está a jogar muito bem. Mas vai continuar. Abreu também. E da resto continua assim. Tudo exatamente como está. Não é? Não vou fazer nenhuma alteração. Marcos António com o canto. Está lá a Talhas. Ainda recupera aqui Benoit. Benoit procura ali o espaço para passar a bola. Decidiu atrasar para Tiago Lopes. Para Mauro. Vamos ver se ele vai fazer aqui o cruzamento. Já está para Victor Azimé. Mas vai ao lado. Victor Azimé aqui a tentar aumentar a vantagem. Talvez o substitua o jogador. Marcos António ainda para Victor Azimé. E já de lá está. Mas Talhas Magno a marcar golo. Mas foi anulado. O segundo seguido não é? Já foi contra o Borussia. E agora contra o Guimarães. Segue agora com o Dalot. Cruzamento. Victor Azimé. E vai no poste. Certeira no poste. Tela guiada. Vamos fazer aqui a última alteração. Fogo FM. Deixa eu fazer a alteração. 4 minutos. Victor Azimé não está muito bem. A pontuação pelo menos. Não é? Por causa de estar a tentar marcar e não conseguir. Ou vai ao poste ou vai ao lado. Romário Baró a defender agora. 4 minutos de compensação. Falta um só. E acabou. Não. Ainda falta aqui a última jogada do encontro. Romário Baró a passar para Cardoso. Ainda tem Romário Baró. Número 8. Para Talhas Magno. Vai tentar fazer o cruzamento. Não conseguiu. Tenta agora até a Glopes. Mas ainda vai dar tempo aqui para Saco. Ser despedido. Despedido. Vai ser arrumado para o balneário com o cartão vermelho. Despedido. Mas pronto. Marcos António. Com o livre. Já está lá Camelho. Mas afasta ali o Guimarães ainda. Ainda vai ali o Espanhol tentar continuar a jogada. Mas o árbitro já não deixa. Vencemos o Guimarães por 1 a 0. Um resultado razoável. O Guimarães é uma equipa difícil em casa. Mas perdeu. E nós estamos na liderança do campeonato mais uma vez. Com mais um ponto. Que o SLB fica. Entusiasmado. Uma vitória muito boa. Parabéns. Vem agora aqui. O Borussia. De Monchelarba. Vai ser na Alemanha. Vai ser difícil. Mas eu acho. Que vamos conseguir manter o resultado. E ainda aumentar a vantagem. Eu acho que ainda vai ficar o resultado mais vantajoso para nós. Nesta segunda mão. Do que foi lá no Dragão. As 9 vitórias consecutivas do Porto. Obtidas. Entre 26 de Fevereiro. E 10 de Abril. Constituem um novo recorde. Então 9 vitórias consecutivas. Um novo recorde. Para o FQP. E isso. Vindo de uma pessoa que queria ser campeão. Invicto. Já levo 2 derrotas. E o empate. Se não me engano. Vamos ver aqui. A ver se eu estou correto. Não. 2 empates. E 2 derrotas. Ok. Aqui o Benfica que tem 3 derrotas. E um empate. Com o Braga. 1 a 1. Barcelona. Bayern de Munique. E Lokomotiv. Manchester City. Ainda tentou ali marcar o Lokomotiv. E vencer. Mas no total ficou. 9 a 1. Barcelona ainda passou com o golo de Lionel Messi. Aos 48 minutos. Então pessoal. Se nós vencermos o Borussia. De Monchil Arroba. Vamos ter ali um duelo na meia-final. Contra o Manchester City. City que tem. Haaland. Gabriel de Jus. Betancourt. De Bruininho. Sané. Valverde. Rubem Dias. Stones. Chilwell. Nelson Semedo. E Ederson. Olhem só para esta defesa aqui. Gros credo. Vamos ver aqui mais jogadores. Sergio Aguero ainda. Laporte. Mendy. Tem aqui o Sané. Kyle Walker. Donny van der Beek. Fô. City comprou o planeta todo. Joaquim Correa. Florentino Luiz. Fô. O que é que o Bifica não comprou, meu? Este aqui é o do... Ah. Da minha equipa. Do Columbus. Tem aqui o Marach. Fô. Este aqui também é máquina, pessoal. Eles compram. Olha, Murica. Já estão aqui. 23 anos. Este aqui também é muito bom guarda-redes, pessoal. Principalmente se vocês fizerem um save. Que comece no Championship e depois forem promovidos. Este aqui é muito bom para se contratar. E agora... Ele até com guarda-redes do topo. O Murica. Chega a certos saves que é um guarda-redes do topo. E agora, pessoal. Vê o nosso duelo. Nosso duelo com o Furioso. Borussia de Machuilar Barca perdeu a primeira mão no Dragão. Olha o Inter. Não deve contar com o António Conte. Vamos ver isso. Vamos. Teste físico. Gonçalo Cardoso está apto. E aqui o Sul-19 do Porto. Quem é? O Lorente. Não é Lorente? Vê lá a tua vida, hein? Olhem para isto. Cinco pontos só. Foi o Malikão na primeira posição. Não pode continuar assim. Vou ter que tomar medidas. Medidas drásticas. Então, Paris Saint-Germain perdeu 5-2 em Old Trafford. E agora, Borussia vai tentar subir por cima. Mas o Porto não vai deixar. E vamos embora. Escolhi a equipa. Talhas Magno não. Vai ser escolha rápida. Volta. Fábio Silva. Ponta de laço atacar. Para aqui vai o Talhas. O Talhas apesar de... Pronto. Eu acho que vou apostar na elogia outra vez. Extrema Vertida atacar. Foden. Atacar. Kamavinga. Defender. Ibaró. Defender. Ou boxe-to-boxe. Vai ser boxe-to-boxe. Rodrigo Pinheiro volta. Ala defender. Tapsoba. Santo de Amiral. E Alfonso. Davies. E podemos pedir o máximo da equipa hoje. Não é? Vamos só aqui ao banco. David Neres por Sergio Camelho. Marcos António. Temos o Talô. Victor Azimé. André Anderson e Gonçalo. De fora fica Benoit. Benoit tira Cardoso. E está feita a equipa. Na minha opinião. Na minha humilde opinião. A equipa está feita já. Vamos com esta equipa. Ok? Aqui o Talhas. É que eu ainda não sei. Porque o Talhas. É um caso de mistério. Não é? Mas eu acho que vou levar o David Neres hoje. Extremo. Atacar. E depois voltamos a jogar com o Talhas. Lá à frente o Nacional. No último encontro do episódio. Vamos então levar esta equipa para a Alemanha. Eles estão a jogar com a mesma equipa. Penso eu. E o Diogo Leite ainda não está nos convocados. Palestra. Agressivo. Não espera menos que uma vitória neste encontro. Vamos a isso pessoal. Tem que ser vitória. Jogar no Calibrada. E vamos ver. Primeiro minuto. Já tem aqui lance. Simulação. Demi-ralo com Camavinga. Já faço o passe lá para a frente para Neres. Vai endereçoar a baliza. Será que vai marcar o golo? Grande remate. Já ameaça David Neres. Mas a bola foi parar direitinha. Às mãos do guarda-redes. Do Monche Glerba. Já tem agora aqui Ben Sebayani. Acho que é assim que se fala. Neufaús. Ainda para a Zacaria. Zacaria com o Bayer. Jogada treinada. Posh. Tem agora aí Coné. Um jogador também muito perigoso. Para Geong. Lá para cima para Lainer. Vai tentar ficar com a bola. Ainda conseguiu. Ainda vai fazer o pontapé de canto. E quase quer o golo. Quase quer o golo. Já recupera o pequeno Messi. Aí vai o pequeno Messi de derivado. O número 10. Não conseguiu passar ali pelo central do Borussia Mönchengladbach. Vamos aqui pedir mais. Livre para Phil Foden. E já está lá Camavinga. Camavinga com o golo. Assistência de Phil Foden. Phil Foden que fez assistência para Fábio Silva. Na primeira mão. E agora faz assistência para Camavinga. Já estamos a vencer o Monche Glerba. Vamos continuar a jogar no equilibrado. E não dá para fazer para nada. Ainda tem agora aqui Lainer. Para Zaccarria. Com Poche. Zaccarria é muito bom jogador pessoal também. E Coné. Vai tentar fazer a jogada lá por cima. Vamos ver se Coné não foi teimoso. Decideu atrasar. Mas ainda recebe a bola. Vai tentar fazer o cruzamento. Lainer para Macias. E já lá mora. José Juan Macias. Terceiro golo esta época. Não está lá muito bem. Para um ponto de lança. Mas agora aqui. A sair-se muito bem. Na jogada treinada. Frente o FQP. Rami já viu cartão amarelo. 30 minutos agora. Ainda tem agora aqui lançamento para Zaccarria. Cruzamento para Embolo. Já afasta Tapsoba. Jogar com cuidado Porto. Que é isso. Ainda continua Fábio Silva. Lá passa para David Neres. Vai correr por dentro. Remate o golo. Assistência do Fábio Silva para golo do David Neres. Aposta certeira. Porto volta para a frente. Está agora no total. 3 a 1. 30 minutos. Vamos embora. BR. Para Zaccarria. Vamos pedir aqui a equipa do Porto para mostrar alguma garra. Não. Para aí. Macias. Para aí. Coné. Grande defesa do Donnarum. Ele até passou por dentro da rede. Não é? Bugou-se todo. Para já. O Pelistri. Vou tirar o Neres. E chamo o Talhas Magno. Vai ficar aqui extremo invertido. Atacar. E David Neres avançado interior. Atacar. E do resto continua. Talvez o Alfonso Davies mais tarde por Dalot. Caso seja necessário. Terminar a conversa. Iniciar a segunda parte. Tirarmos então o pequeno Messi. Não estava muito bem na partida. Lançar David Neres lá acima. E lá embaixo. Na posição estava o Neres. Talhas Magno. Neres continua. Ainda é só a Baliza. E já lá mora. David Neres. Pessoal. Aposta certeira. Ele a mostrar. Que merece ficar no Porto. Não quer sair. Não é? Ele que já foi aí. Com rumores. De que estava de saída do Porto. Mas não chegou a acontecer. E hoje é que a ajudar o Porto. Na Liga dos Championes. No total já vai 4 a 1. Ainda tem aqui Rami. Talhas. Parece que não entrou muito bem no jogo. Já traz outra vez a bola para o guarda-redes. Como o habitual. Kramer para Zacaria. Zacaria para Bayer. Grande passe. Interceta ali Talhas. Talhas passa para Fábio Silva. Vai ficar 1 a 1 com o guarda-redes. O remate. Ganhou ali o duelo. Sommer. 3 minutos de compensação. Vamos alojar a equipa. E vencemos o Borussia. De Monche Larroa. Por 3 a 1. No total ficou 4 a 1. Estamos na meia-final. Da Liga dos Championes. Como eu tinha já comentado com vocês. Eu acreditei que isto fosse possível. Porque é o Borussia não é? Mas pronto. Vencemos. Estamos na meia-final. Pela primeira vez com este save. Acho eu não é? Não. É verdade. E para Risson Germain. Ali. Venceu o United por 1 a 0. Marcou marquinhos. Mas no total ficou 5 a 3. Então Manchester passa. Então. Isso significa que Manchester City. Manchester United. Barcelona. Já passaram. Então. Vai haver duelo entre Manchester United e Barcelona. Porto e Manchester City. Complicado. Hein? Complicadíssimo. Vamos ver se eu disse corretamente. Vamos lá. Vai ser Manchester-Barcelona. E City-Porto. Aí está. Vamos jogar na quarta-feira. Ok. Triunfo na primeira volta. Ajuda ao Porto. Como assim? Eu acho que ajudou mais a segunda mão. Mas pronto. Tudo bem. Não fizemos por merecer nada. Verdade. Porto vai receber 10 a 49. Porto contra Manchester City. Pessoal. Agora. Se vencemos. O primeiro classificado. Vencemos o terceiro. Pessoal. Ainda por ser o Manchester City. Uma equipa muito recente. Não é? O conto de fadas. Continua. Claro que continua. David Neres no comando. Com dois grandes golos. Entusiasmado. Foste soberbo na concretização do último encontro. E está com uma moral perfeita. Então. Hoje neste episódio. Ainda vamos jogar aqui com. O Nacional. E depois no próximo episódio. Boa Vista. City. Tondela. City. Ok. Ok. Está bom. Vamos ver. Não é pessoal? Agora vamos ter que o duelo com. Com quem é? Com o Nacional. Não é? Na nossa casa. Eu não sei se vou fazer poupanças. Porque eu acho que o jogo. Lá. Olha. Liga jovem da UEFA final. Será que está lá o Porto? Nem sei. Vamos aguardar depois. Para ver. Vamos ver. Então. Eu acho que não vou fazer poupanças. Vamos ver aqui. É. Muito tempo de descanso. Podemos descansar ali. Depois contra a Boa Vista. Acho eu. E depois. Equipa titular com o City. Jogamos ali com uma equipa poupança. Freita a Tondela. E carregamos ali outra vez com o City. E desta vez. Começa fora. Ah. Já não sei se vamos conseguir. Vê se é pessoal. Se fosse casa fora. Era mais fácil para nós. Na minha opinião. Era só ir lá. A Inglaterra e manter. Agora sim. Não é? Jogar fora. E depois casa. Muita gente diz que é melhor. Mas até pode ser pior. Não é? Mas vamos ver. Esperar sempre pelo melhor. Três dias para o jogo contra o Nacional. Benfica vai ter duelo agora com o Famalicão. Vamos ver se vai perder pontos. É uma equipa que anda aí muito renhida conosco. Para manter a liderança do campeonato. Vamos ver então aqui. Melhorou muito. Lista de candidato a jogador do ano da Liga Portuguesa. No ano passado foi o Rafa. Este ano temos Phil Foden. Marcos António e Rafa Silva. Jovem jogador do ano. Época passada foi Fábio Silva. Este ano temos Foden. António e Pellistri. Melhor guarda-redes do ano. Época passada foi Joel Pereira do Famalicão. Este ano foi. Ou melhor. Vai ser ali. Daniel Guimarães. Joel Pereira ou Ricardo Ferreira. Não. Agora me expliquem. Como é que o Dona Arruma. Não está nos candidatos a melhor guarda-redes do ano. Me expliquem. Vocês vão ter que explicar agora. Olha só para isto. Isto aqui é crime. Isto aqui está tudo contra nós. Eu só quero ver ali a nós. Eita. Estatística. Menos sofridos. Dona Arruma sofreu 6 golos. 6 golos. O segundo classificado sofreu 17. O Joel Pereira também. Daniel Guimarães sofreu 21. Como é que é possível o Dona Arruma não está na guarda-redes do ano. 6 golos sofridos. Ele está a passar férias na Liga Nós. O Dona Arruma está a passar férias. Que fogo. Oh FM. Como é que isso é possível meu. Que fogo. Estou ziado. Sub-23. Gary Neville. Está na primeira posição. Muito bem. E o Porto B. Também de destacar. Vamos ver aqui o Porto B. Também na primeira posição. Da segunda liga. E é o atual detentor. Já foi campeão na época passada. Este ano. Está a defender o título. Fogo. Loucura. Só que o sub-19. De Llorente. É que não está lá muito bem. Não é? Llorente aí. Vamos ver Llorente. Põe-te a pau. Começaria a jogar direito. Se não no final da época. Zip. Xau. E ainda mais. A direção até sugeriu. Contratar o Chiellini. Aquilo. Defesa central. O velhote da Juventus. E substituir. O Llorente. Então talvez. Podia ter sido ali uma aposta. Até. Melhor do que o Llorente. O Llorente ali. Não se está a sair muito bem. Não se está a sair muito bem. E até era bom. Para manter a conversa. A par com o Dona Roma. Que são dois jogadores. Que falam italiano. Não é? O Chiellini é italiano. Já nem sei. Era bom. Porque o Dona Roma. Assim. Enquanto. Está na baliza. Falava com o Chiellini. Não é? Então ele não ficava ali. A passar seco na baliza. Benfica. Foi malicão. E venceu. Gol de penalti. De Abel Ruiz. E Rafa. Com o Bize. Passou para a liderança. Dali a nós. E nós vamos tentar ali. Voltar para a liderança. Frente. O Nacional. Eu disse que não ia fazer. Ia fazer poupanças. Não era? Mas eu acho que. Não. Eu disse que não ia fazer poupanças. Mas eu acho que vou fazer ali. Algumas. Ok? E depois. Não. Vai jogar hoje. Hoje vai jogar aqui tudo. Ok? Não vou fazer poupanças não. Braga venceu o Tondela. Ok? O Tondela que vamos afrontar. No próximo episódio. Vai ter agora. Morarense Sporting. Vamos ver quanto é que vai ficar o Sporting. Morarense. Não mostrou. Empatou 1 a 1. Acunha e Bosa. E Nacional. Temos 3 vitórias. 1 empate. E 0 derrotas. Contra esta equipa. Escolha rápida. Romário Baró. Então parecia que está aqui. Romário Baró não. Cama Vinga. Já regressa aos treinos amanhã. Benoit. Portapsova. Demi Hall. Gonçalo Cardoso. Tiago Lopes. Daló. Vai o Diogo Costa hoje inclusive. Vai o Diogo Costa hoje. Com bola. Taula. Pé Lister. E vai jogar hoje. Porque ele não jogou lá. Nada. Frente ao Borussia. Medio ofensivo. Atacar. Talhas. Vai jogar hoje outra vez. Avançado interior atacar hoje. A ver se resulta melhor. Avançado interior. E Fábio Silva. Vai Victor. Não. Vai Fábio Silva. Vai Fábio Silva hoje. E depois contra. Contra a Boa Vista. Vai o Victor Osime. Romário Baró. Box to box. E para aqui. Marcos. António. A apoiar. E vai ser assim. Defender. Talvez seja melhor. Diogo Costa. Defender. E da Lô. Aula. Completo. A apoiar. Temos a equipa feita. Vamos compor agora o banco. Mauro Ribeiro. Vamos tirar aqui. Victor Osime. E chamar. Palácios. E está feito. Está feito. Aqui. Palácios. Até posso destacar. Para. Que idade que ele tem? Tem 19. Então vou mandar para o sub 19. A ver se ajuda lá. O Lorienta. Não é? Disponível para o sub 19. 90. Minutos. Temos a equipa feita. Enviar a equipa. Para o encontro. Contra o Nacional. No Dragão. Certamente vão ser 3 pontos. Marcos António. Lá na frente. Com pele history. Passa-se para Fábio Silva. Mas ainda tem um pequeno Messi. Para golo. Grande assistência. Grande jogada. De pequeno Messi. Para mais um golo. De Fábio Silva. Marcos António. Número 6. Fase livre. Mais grande. Tentativa. Mas foi ao lado. Foi por cima da beleza. Lançamento. Começou agora aqui a chover. Tem um paulista. Já perdeu para André Anderson. Vai engançar a baliza. Gabriel Batista. Com mais uma grande defesa. Livre para Marcos António. Já está lá Benoit. Com o primeiro golo da época. Ele que marca sempre pela equipa. Esta época. Atrasou-se um bocado. Mas ainda chegou a tempo. Assistência de Marcos António. Para golo de Benoit. E vai ser rebaixado para o sub-19 Palacios. Vencemos. Golos de Fábio Silva. E Benoit. Buddy Ashley. Estamos na primeira posição. Novamente. E o homem do encontro foi Benoit. Bom trabalho. Uma boa vitória. Para nós. Muito bem pessoal. Muito bem. Klopp. Viste no dragão. Klopp. Não é? Que está aí renegado. Por ter perdido a eliminatória. Dos oitavos de final da Champions. Contra o Porto. Anda aqui a tentar roubar agora. Facundo Pellistri. Pellistri que tem uma cláusula. Uma cláusula meus amigos. Onde é que está a cláusula? De 192. Vai ter que chorar muito. Vai ter que chorar muito. Eu não me importo de pagar. A vida toda do pequeno Messi. Até o final da carreira. Até o final da vida dele. Não me importo. Só para o manter aqui. Mas muito bem então pessoal. Vamos acabar por aqui o episódio. Cheio de vitórias hoje. Já não empatamos. Há muito tempo. Desde a derrota que o Benfica. O Porto nunca mais parou. Só aqui no Guimarães. 0-0. Depois aqui em Liverpool. 1-1 no dragão. Mas pessoal. Olhem para isto. Loucura. Olhem para isto. Desde a derrota que o Benfica. Que sofremos dois golos no estado de luz. Só sofremos. 1. 2. 3. Não 2. Só sofremos dois golos. Na liga nossa. Isto é loucura. O Donnar Roma veio passar férias. Ok. Veio passar férias. Sofreu um que o Rio Ave. Sofreu outro que o passo de Ferreira. E ponto final. E ainda hoje. Hoje ainda foi o de Costa. Não é? Então pessoal. De guarda redes. Estamos muito bem servidos. Muito bem servidos. Não é pessoal? Vamos então terminar por aqui. Neste episódio então. Vencemos. Borussia de Mönchengladbach. No estádio do Dragão. Por 1 a 0. Vencemos também Guimarães por 1 a 0. O Borussia. Vencemos lá no Borussia Park. 3 a 1. Passamos para a meia final. E nacional. Vencemos também por 2 a 0. No estádio do Dragão. Próximo episódio. Boa Vista. Manchester City. No Enfieda Stadium. Mas que é assim que se fala. Já nem sei. Tondela. No Dragão. E City. No Dragão. Também. Ok? Vamos então ficar por aqui. Mais um episódio para vocês. Espero que tenham gostado. Se gostarem deixem um gosto. E também. Se inscrevam no canal. Mais uma vez. Espero que fiquem bem. Vemo-nos. No próximo episódio. Xau!